Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, tô aqui na Lealto Fiat, loja parceira do canal, tá? Ela fica localizada aqui na estrada Intendente Magalhães Ao lado da Jeep, tá? Loja também parceira do canal Aqui que fica... aqui a parte da Fiat, ó, Lealto, tá? Vocês vão chegar aqui, vão procurar o consultor Luiz Felipe, tá? Que vai garantir condições especiais O telefone dele vai estar na descrição do vídeo E vocês falam que vieram através do canal Garage RJ Vão garantir preço, desconto, especial, tá galera? Bônus, só falar que vieram através do Garage RJ Hoje o vídeo vai ser com esse carro aqui É o Mobi, esse aqui é o Mobi Like Ele é o Mobi aí 2021, como vocês podem ver, ó A grade da Fiat aí remodelada, tá? Com a logo aqui da Fiat E a bandeirinha aqui, ó, retro da Fiat Com as cores da Itália, galera Muito bacana, né? Esse aqui é o Mobi Like Como vocês podem ver, ó, ele tem calota A parte da maçaneta do retrovisor preto fosco Aqui é a parte do consumo do carro, ó Esse carro aí na gasolina tá fazendo 3 por litro Na estrada 14.1 No etanol 8.9 E na estrada 10 por litro, tá? Motão 1.0 Câmbio de 5 velocidades Carro muito bacana, galera Olha que legal, o carro vermelho A tampa do carro, pra quem não sabe A tampa desse carro é de vidro, tá? Ela é toda de vidro Com o símbolo aqui da Fiat Esse carro tem limpador Tem a parte aqui do desembarçador Aí vocês podem ver, ó Nossa parceira do canal é ali alto Muito bacana o carro Aqui é a parte de trás dele A porta dele é até grande, tá? Olha só a parte aqui Quem vai aqui atrás tem um cinto de 3 pontos Que é obrigatório, tá? 3 encostas de cabeça O banco do carro é interiço, tá? Ele tá com o banco todo pra trás, galera Deixa eu regular o banco dele aqui Pra vocês poderem ver Como que fica ali atrás O MOBI por dentro Ele até que Não chega assim Ser um carro pequeno, tá? Deixa eu regular aqui Vou botar o banco todo pra trás aqui, ó É... Vou regular o banco do carro pra eu, tá? Como se eu estivesse dirigindo A regulagem desse carro É por aqui, ó Você apertando aqui, ó Ele regula essa parte aqui, tá? Bom, eu regulei o carro aqui pra mim Como se eu fosse dirigir ele E... Eu tô numa posição boa Confortável, tá? O encosto de cabeça é um pouquinho pra trás É... Compor ele sem ter isso Não tem regulagem, né? Eu teria que botar o banco mais pra frente Pra eu ficar com a posição Ó Assim tá um pouquinho melhor Ele só podia ser um pouquinho mais pra trás Do que o encosto de cabeça Mas tá bom Por exemplo Eu vou dirigir o carro assim Ele tem um espaço bom aqui do teto Tá? Apesar de o encosto Ficar pertinho do teto Mas pra mim tá de boa É... O teto do carro é claro Das colunas pra baixo Ela é escurecida Tem aqui a parte de iluminação Tem aqui um quebra-sol Com o espelho Ó Tem como fechar aqui A parte do espelho Aqui também Esse aqui não tem É... O painel, né? Como já pode se imaginar Tudo de plástico Mas o desenho do painel até que é bonito Tá? Esse carro não vem com rádio Mas tem a função de você botar um rádio aqui Aqui ele tem um porta-objetos Aqui tem um alerta do carro Aqui tem a parte de desembarçador Do vidro Tá? Ar-condicionado Analógico Aqui tem aquela palhetinha pra você Jogar pra cá Entra na recirculação Então ar de fora não entra no carro Tá? Aqui você abre pro ar circular Tomada 12V Tem um porta-objetos Câmbio manual Com essa coifa aqui em couro Com esse detalhezinho aqui da Fiat Olha que legal Tem aqui um porta-objetos Freio de mão Manual Né? Aqui tem a parte do que seria o console central Tem aqui um porta-garrafas Tem aqui um porta-objetos Bem legalzinho o Mobi, tá? Ele tem aqui uma saidinha de som, né? Acho que não tem nada aqui Mas tu pode botar um Twitter aqui O retrovisor e regulagem analógica por esse pininho aqui Painel do Mobi, ó Com a parte aqui do computador de bordo, né? Com algumas informações do carro Aqui é a parte de velocidade E aqui é a parte de RPM do carro, tá bom? Aqui fica a parte de combustível Tudo aqui dentro desse satelinho aqui Aqui é a saída de ar-condicionado Com a regulagem Aqui é a chave de seta Farol alto Limpador Tudo bem simples, galera Aqui é a saída de ar central Tá? Aqui é a parte da porta do motorista Como vocês podem ver, ó Dois vidros elétricos Dianteiro Aqui ele tem até um porta-objetos bom Aqui também, ó Dá pra botar uma garrafa Aqui, deixa eu ver Ele não tem... Ah, ele tem um alto-falante aqui, galera Ele vem com alto-falante Tá? Se você instalar um som no carro aí Ele tem aqui um porta-objetos O volante Não conta com regulagem Nem de altura Nem de profundidade Mas bem bacana Tem aqui a parte do retrovisor Do carro Esse carro Letra M, ó 2021 Eu vou até ver se esse carro aqui Já é a fabricação 2121, galera Deixa eu ver aqui, ó Esse aqui já é, galera Aqui, ó 2121, ó Fabricação do carro Muito bacana, né? Os bancos do carro em tecido Tá? Ele tem os dois airbags frontais Que são obrigatórios Galera, o que acontece? Esse consultor, o Luiz Felipe Ele vai entrar de férias Dia... Ele vai entrar agora Dia de férias Tá? Semana agora, se eu não me engano E vai voltar só dia 18 de março Mas o contato dele vai estar na descrição do vídeo E... Eu aconselho vocês virem aqui A partir de março, tá? Dia 18 de março Que ele vai estar aqui na loja Aí a gente vai gravar mais vídeos também Mas como esse carro tá aqui disponível Eu quis gravar ele É um carro que ele disse que tem quantidade aqui na loja, tá? Pra poder ofertar Porque como vocês sabem A maioria das montadoras Estão passando por dificuldades Em fabricação de veículos E deixar eles disponíveis Na loja pra você comprar, tá? Então eu tô priorizando os carros Que as lojas têm Disponível com maior facilidade Porque não adianta eu falar Fazer o vídeo de um carro Quando vocês vão chegar aqui Não vai ter disponível pra venda, entendeu? Vai ter que esperar muito Então eu tô tentando ajudar vocês até nisso Então aqui, ó O carro tem o porta-luvas Tá? Parte aqui do banco traseiro Vou mostrar ali atrás já E é isso, galera Esse carro aqui é 2121 A partir da roda dele, ó É um pneu 17565414 Acabamento em calota Ele tem um farol máscara negra, tá? Até que a lente da seta, ó Ele tem esse desenho aqui Que lembra esse símbolo aqui, galera, ó Eu não sei se é coincidência Ou se a gente fizer de propósito Mas até o desenho aqui Lembra a logo da Fiat, tá? Essa parte de baixo do para-choque aqui É preto fosco, tá? Ele tem aqui onde seriam os faróis de neblina Nessa versão não tem Aqui você tem O motor do carro A parte do capô O motor é 1.0 Esse carro aqui é 3 cilindros Um motorzinho bem compacto aí Econômico A parte da bateria Bem legalzinho O capô dele é muito leve, galera O capô dele é muito leve E ele dá uma leve segurada, tá? Ele não fica forçando Pra poder cair, não Ele é bem tranquilinho É um carro compacto, galera É bom você andar na cidade, ó A gente tem um Argo aqui do lado Ó, o Argo já é Maiorzão Ele é um carro bem Bem compacto mesmo Fácil de estacionar Fácil de achar vaga Ele tem esse desenho aqui do carro Ele é mais altinho aqui atrás, né? Bem legal mesmo Tá visto aí o Fiat Mobi Vou abrir aqui ele Vou regulei o banco Se eu estivesse dirigindo o carro Ó, vamos ver o espaço dele aqui atrás Ó, ele tem até um espaço razoável Essa parte aqui do banco, ó Ela dá um pouquinho Ela encolhe um pouco Pra justamente você ter um pouco mais de conforto O vidro traseiro, traseiro É regulado aqui na manivela Tá? Ele desce por completo E aqui você, ó Sobe o vidro Ó Aqui é a parte da porta, tá? Deixa eu abrir aqui Esse carro deve estar com trava infantil Que ele trancou Quando eu fechei a porta Bom, aqui é a parte do acabamento da porta Porta aqui Toda em plástico, né, galera? Ele tem até um som aqui também Bem legalzinho O espaço aqui É bom Tá? Pra proposta do carro Ele tem uma flor de cabeça aqui, ó Você pode regular uma flor de cabeça É... É até confortável a flor de cabeça verde Dá pra você ir legal no carro Tá? Ele tem aqui um espaço bom E é isso aí, galera Parte aqui do túnel central Olha que legal Parte aqui da saída do som do carro Muito bacana, galera Aqui é pra você abrir o capu dele Já mostrei o motor pra vocês É um carro, galera Que hoje ele tá na faixa dos R$46.900 Mas o preço dele eu vou estar deixando na descrição do vídeo Parte de ficha técnica Vai estar tudo na descrição do vídeo Em relação ao FIT MOB, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Somente agradecer a vocês aí O canal está evoluindo muito Tá? Já atingimos a meta de 10 mil inscritos Em fevereiro Vocês me ajudaram nessa E agora nós estamos indo pra meta de 50 mil inscritos Espero que vocês me ajudem nessa daí Vamos bater 50 mil inscritos Estamos conseguindo parcerias novas Tá? Conseguindo bastante novidade E somente agradecer a vocês, galera Somente agradecer mesmo A vocês que me ajudam aí A estar fazendo vídeo Conseguindo parcerias novas E o canal tá do jeito que tá Tá bom? Tá visto aí o vídeo do MOB Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Lembrando que o telefone Do Luiz Felipe Vai estar na descrição do vídeo E aí vocês vão fechar um bom negócio Falando que vieram Através do canal Garage RJ, galera Tá visto aí Tem um largo aqui também Esse aqui é um largo crack E aí O que acontece, galera? Quando o Luiz Felipe voltar de férias Eu vou passar aqui na loja Vou gravar um pouco do showroom, tá? Tem um motoro Diesel aqui, ó Essa daqui é uma versão É uma das versões, digamos Mais básicas da diesel, tá? Essa é a diesel Se eu não me engano Essa daqui é uma endurance Pela roda dela, tá? Olha aí Essa daqui é uma endurance E é isso, galera Tá visto aí o vídeo do MOB Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Comenta o que vocês querem ver O que vocês acham Tá bom? Que eu vou estar buscando pra vocês aí É isso aí Tamo junto, galera Valeu Muito obrigado Rumo aí Aos 50 mil inscritos Valeu Tchau Tchau